E fala galera do canal, se você ainda não é inscrito já se inscreva aí, beleza galera? Estou aqui com mais um vídeo de Anime Champions no canal É, é, galerinha, nova atualização, update 1, Curse City, né? Que agora, é, agora tem um novo mundo, gente Com novos sete personagens, sete novos personagens, nova raid E aí teve, é claro, com a nova, é, novo mundo tem uma nova raid Com a nova área tem uma nova raid Então, update Curse City, 29 de novembro de 2023 Nova raid, skin refugite, Repair Tom Aquino, Curse City Colete, scrape, bin, destroy, skins, inventário, né? Spade, scraptor, hero, efeitos E também tem aí, shift, shift, game pass, robux, puxades Adicionado, click auras, novo premium orb, Wii, né? Wii, tem também adicionado, show, planeta, Wii, chances Puxades, mais 3i, mais 10, frota, Wii Balance, charts, consmect, buffered 10k de limite, re-roll, medalhas É, 10k, limite, only, re-roll, medalhas E também, um e-chat, champion, champion Contribuição, tour, harmonia, worst Que inglês, sensacional Harmonia, bônus, buffered Goldly, damage, bonus, reduída, mais 20% É, também aqui Ó, gente, agora tem luck, drops, coins, damage, 1,5% Harmonia, bônus, buffered Godly, damage, reduzida É, também Eita, mano, que é isso? É, porque aqui foi, aqui foi o lançamento, né? Aqui, bugs fixados Tradicional, drops, drops, multiplier, orcs Damage, free, orcs Fixed, dala, los, bug Consmex, skin, drops, roll, raids Então, gente, isso foi da atualização Então, novo mundo, já vamos pro novo mundo Vamos saber qual é o valor do novo mundo, né? Já vamos clicar na letra V Já vamos ligar a montaria E já partiu aqui, rapidão Pro próximo mundo Como é que compra o próximo mundo, Marcos Drummond? É muito simples É só você andar, andar Deixa eu ver aqui Se é por aqui mesmo Com certeza é por aqui Porque por aqui, ó Tá vendo? Curse 225 milhões, baratinho Já vamos tentar pegar e trazer os novos códigos ativos, gente Sempre tem novos códigos aí pra vocês Os novos códigos aí, com nova área Código novo, boa pergunta, Snow É, boas perguntas É que é o seguinte O novo código Vem daqui a pouquinho Que eu vou trazer pra vocês aqui Em primeira mão Pra vocês Então, vamos lá, Marcos Drummond Deixa eu ver se eu tô fortinho É Por início, eu tô muito forte, né? Curse Eita, não Nem pulei pro mundo Agora sim Curse City Já tô num problema concluído Já tô num próximo mundo Meu Deus Já vamos clicar aqui Automaticamente, né? Vamos clicar aqui Peraí Opa É É Nozumi Panda É Com certeza Esse aqui É o personagem Que a gente Que eu digo pra vocês É do anime É, galerinha Jujutsu Kaizen Então, agora É só clicar aqui Automaticamente Claro Eu vou tentar pegar Os melhores Que no caso São os míticos, né? E o lendário Que então No caso o lendário Eu vou deixar, né? Porque assim, gente Como eu tô de luck Quatro só De luck Vamos clicar aqui Vamos tirar aqui Pronto Então Jujutsu Kaizen Eu acho Com certeza Esse personagem Que eu falo pra vocês São um dos melhores Eu vou tentar pegar Um dos melhores Vem um novo Arrade, né? É, uma nova Aqui, ó É, aqui Novas missões Aqui, ó Redsplome Aqui, ó Collect coins E Repair Skin Refuge Então vamos lá Ok Repair Skin Refuge Pronto É só clicar aqui Deixa eu ver se a galerinha Já trouxe o novo código É, ué Cadê É, como assim? É Acho que no Google Tem, talvez no YouTube Ou Twitter Ou no Google Snow Como faz Cosme Tem que pegar Dez dedos Os caras Ah, pronto Aqui Vamos clicar Já peguei um personagem Aqui, ó É esse aqui, ó Lendário Tá dando 20k, mano Só 20k Que é o Taro Ele não coloca o nome Que tá no anime, né? Pra não dar copyright Na hora que você clicar Usar código Você vai clicar aqui, gente, ó Você vai clicar aqui Coloca o código aqui Simplesmente ChuteDoll3 Esse código ainda está funcionando ChuteDoll3 Os novos códigos Vou trazer daqui a pouquinho Pra vocês, beleza? O código é Ó ChuteDoll3 Ó, tá vendo? Esse código está funcionando Perfeitamente Você vai ganhar 5k de diamantes Vai ganhar muitas coisas aí Incrível 5k de diamantes E muitas coisas incríveis Aí no jogo Pra vocês Aqui, gente O que eu digo pra vocês Certamente O que é que vocês devem fazer aqui Primeiro Simplesmente clicar aqui Ó, tá vendo? Repai Skin É forge Aqui, certamente O que é que eu tô fazendo? Tô colocando esse personagem Pra evoluir Tá vendo? Ah, tá Não tinha usado Eu usei ontem Não é não Ué ChuteDoll3 Então como o novo código Não sai ainda Eu vou mostrar Esse novo mundo aí, né? Esse novo mundo incrível Da Kursit Meu Deus Jujutsu Kaisen Ó, eu não tô Entre os melhores, gente Porque eu tô Focando muito Aí nos personagens aqui Por quê? Porque agora Eu tô colocando ele em 3, né? É, Limit Break, né? Que eu tô colocando Pra evoluir Mais e mais e mais Adem os códigos Mais e mais e mais O Naruto é uma onda Perguntando sobre os códigos Mas vamos lá, gente Ele tá O Naruto Não, o Juan, né? Ele participa Às vezes nos meus vídeos E ele tá gravando também Tá preocupado com os códigos Que não veio ainda Mas os códigos Vai sair daqui a pouquinho Eu vou estar trazendo pra vocês Se o código não sair Neste vídeo Eu vou pegar e deixar Simplesmente fixado Nos comentários pra vocês Muito rapidamente Mas já coloquei ChuteDoll3 Já vamos colocar Os outros códigos Eu estou forte, gente Ó, tô dando DPC DPS De 2,72 milhões Então tá muito Não diga assim Nossa, Marcos do Mundo Tá top demais Mas tá bom, né? Então vamos clicar aqui Rapidão Tá vendo que o Alto Ataque O Alto Deixa eu ver a nova Game Pass, né? Deixa eu ver aqui Deixa eu ver aqui Deixa eu ver aqui Vamos ver Deixa eu ver o que é que veio Start Prec Special Orb Luck 2 vezes mais de equipe Cadê as Game Pass? Meu Deus As Game Pass bugou Mas tem aqui 2 vezes mais de equipe Que eu posso comprar aqui Aí as Game Pass Aí tem a Diamante Shops, né? Que aqui no caso, ó Aqui tá bom Look Boost 60 minutos 60 minutos Servou Drops E aí Diamante Tá tudo bugado aqui Por enquanto Já colocaram ChuteDoll3 Vamos colocar mais um código Mais um código aí pra vocês 1 milhão Mais um código que tá funcionando perfeitamente 1 milhão Beleza? Coloca o código 1 milhão Vamos lá Vamos lá Vamos lá Marco Drummond Mais um código Colocou 1 milhão Ó Esse código 1 milhão É fácil de usar Por quê? Porque eu digo assim, ó Por quê? Ó Vou fechar aqui Vou colocar este código aqui 1 milhão Ó Tá vendo? Código que tá funcionando perfeitamente Vai dar muito Muito K de gemas Vocês sabem que gemas consegue por Tower Mode, né? Por Tower Mode Por isso que eu tô focando muito em fortalecer Tipo aqui Ó Vou clicar E Reléase, gente Reléase é fácil Ó Não vou nem falar Não vou nem colocar Tipo assim, ó Reléase Pronto Esse código também tá funcionando E quando sair os outros novos códigos Eu vou trazer pra vocês Então agora eu vou fazer o quê, ó Gente? Vou aqui na Rapidão aqui Vou aqui na Demo Forte Cursito vai virando Vai na Champocity Eu vou clicar Aqui Agora Olha que bugado, gente Bugado Machines Vou na Machines Rapidão Porque eu formei muitos Pra essa atualização E já tô com 9.7 bilhões Então eu vou tentar pegar O melhor Mythical aí Vou fazer Ele limite break E vou tentar pegar O Mythical O Mythical O Mythical Não é aqui É aqui, ó O Asensio 2 Select Champion Vamos colocar aí Esse aqui, ó Não, aqui Deixa eu ver Por exemplo 92K Esse aqui já tá com as duas Deixa eu ver Esse aqui Esse aqui tá com as duas também Esse aqui, gente Deixa eu ver se tem como selecionar Se ela se chama sacrifício É Tem que sacrificar um Por exemplo, esse Vou sacrificar esse, né Então vamos clicar aqui Vamos clicar aqui Pronto Sacrificar esse E já coloco Seleciona Champion Aqui, não Esse Não esse Esse aqui, pronto Seleciona Tipo C Seleciona esse Pronto É B Ó, pronto Aqui, ó Já ficou uma estrela Então agora eu tenho que colocar Duas estrelas Só que eu tenho que sacrificar É Eu precisar Pronto Agora sim, ó Eu precisar sacrificar aqui, ó Ó, selecionar Cadê ele? Uma estrela Essa aqui tá com duas Essa aqui tá com uma Pronto É Selecionar Champion Esse aqui Opa Porque, gente Como eu digo pra vocês Se eu clicar aqui Cadê o 1? Opa Aqui Mitical 1 Tá vendo, ó Então já tá colocado Vamos clicar aqui Esse SE é o Maquin Pra vocês terem noção, gente Como é complicado fazer Ele de Mitbraco Tá vendo? Seleciona sacrifício E aí sacrifica Mas agora, galerinha Pra vocês terem noção Esse aqui pode ser Esse aqui é o tipo C Ó o tipo C Se eu ver aqui É Tem que mudar um pouquinho também Vamos agora Aqui na Rehose Enquanto os códigos não saem Vou trazer todos os códigos Funcionando perfeitamente Pra vocês Vamos clicar aqui Nessa atualização Selecionar Champion Tipo C Cadê o tipo C? Ok Selecionar Vamos clicar aqui Auto Errou Vamos colocar Strong Luck Snipe Hit Genius Collection Só série nem tanto Chef Assassino Black Roll É claro Aqui mais também não Lepichow Gigante Accuration Teleport Não Vamos colocar Teleport Não Aqui mais Vamos lá Fast Tô com 71 de 3 Você pode abrir 3 Vamos lá Vamos ver se eu consigo aqui Olha mano Vamos lá gente Porque aí colocando mais forte Isso Obviamente Eita Hit 3 Pronto Hit Acho que é bom Vamos Pronto Agora a Kirk Tem que trazer o 2 Pronto Aqui é o Locket Cus É Por que Locket Que ainda tá bloqueado Mas é isso gente Vamos ver se sai o código Vamos lá Bye Vamos lá Bye 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 E aí